Oi pessoal tudo bem com vocês e hoje é sexta-feira sexta-feira e hoje é dia de que a gente tinha com esse tempo de chuva gente olha aí foi inédito em um meu Deus nem lavou a mão hoje que é uma pizza especial para vocês Isabela vai fazer sabe de que Tomate um pouquinho de amor que o que é isso meu namoro um beijo para tu segura e caraca essa foi forte gente olha hoje a nossa visita é Samuel Samuel veio ficar com a gente Samuel veio hoje tem vídeo é sobre restaurante com tigre uau deixa eu ver o restaurante apresenta ali seu restaurante já comi o que a gente sempre vai aqui eu sou para mas eu vou lá cozinhar eu pego aí eu já vou levando isso daqui arroz feijão mais lanches e também Nuggets nossa até Nuggets tem seu restaurante é chique né aqui o Nuggets aqui o Nuggets muito chique que você né verdade ele tá com cola e quem são essas aqui gente são aqui eu comi muito suas filhas as mesmo que lindas que são que 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 é isso Isabel que barriga é essa caraca tá igual a minha barriga e eu tenho uma alfadinha cara você comeu muito minha filha é só meu aqui deixa eu ver meu Deus tá igual a barriga da mamãe é verdade não é não mentira tá igual a minha barriga sua mão garoto não acredito deixa eu ver aí meu buchinho e tá grandinho mel você viu tamanho tamanho do meu meu Deus que aconteceu eu fiz ginástica emagrecia você fez ginástica emagreceu caramba que eu preciso fazer então né Samuel vai lá vou lá fazer ginástica e tal tchau agora nós vamos comer a pizza da Isabela olha olha tcharam portuguesa tá bom aí Samuel você está no restaurante Mendonça e nascimento você gostou do nosso restaurante a pizza é boa e você Isabel tá comendo que você não gosta dessa pizza né você gosta de qual é a que não tem a cebola tomate pimentão ó tá bonita hein vamos cantar aquela musiquinha então gente é a gente acabou de comer pizza né mãe e agora a gente vai fazer como fala cabana cabana é cabana com ó Samuel o cara de pastel e a minha mãe que a é a principal nega tem que ficar sempre nos eu eu ela é a carinha de pastel não é nada feito então vamos lá no vídeo vamos mostrar aqui a cabana minha mãe está fazendo aqui a cabana olha 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 aqui ó eu tô vendo o vídeo você também tá no vídeo mas não vai atacar o vídeo né eu sou mãe de pé eu sou mãe de pé tá ligado nisso tá ligado cara toda coisa bagana não seria aí eu não é nada feito aí eu já tô com você não gostei da minha mãe já foi o primeiro já tá aqui eu estou eu vou relaxar aqui tá todo escuro é só não sei tá todo mundo acabar na hora senhora olha aí gente eu hoje eu vou eu sou um caminho aqui Samuel socorro Deus mãe vem aqui ó socorro Deus hoje 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 o cabaninha olha aqui oi vamos começar de novo como é que tá vou começar de novo agora a gente vai contar uma história agora a gente vai contar uma história não primeiro a gente vai contar a história dos fatos que ocorreram com Samuel é posso eu posso eu não vou contar você vai 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 então gente qual é o fato o que aconteceu com Samuel o que aconteceu com Samuel no dia do aniversário Isabel no dia gente no dia seu aniversário tá primeiro a gente vai começar com a história ele andando de o que? bicicleta bicicleta ele tava andando de bicicleta na rua né ele foi não é na rua é o que? no condomínio ah tá aí ó lá ele ó e o que tá acontecendo vamos dormir aqui dentro ó a gente vai dormir aqui dentro vai ele tava andando bicicleta bicicleta lá no condomínio dele sim e ele viu rato não era um rato ai era o que? ah foi sem rato ah foi sem rato ah então não tinha rato aí você foi subindo uma rampa descendo ah ela foi ele foi descendo na rampa e ele caiu de cara no chão desceu direto ah hum hum olha aqui 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 abriu abriu não aí só bateu no chão só bateu aqui abriu foi outra coisa aqui tem um galo bem grande ele ficou com um galo desse tamanho aqui ó vai ser a campainha não dá não dá spoiler galera eu tenho que saber depois não liga pra ela liga pra mim alô quem fala não é de madeira madeira não liga pra ela aí ele caiu em uma rampa e esse foi o primeiro tombo é esse foi o primeiro tombo aí ele bateu aqui e aqui ó gente na esse foi o primeiro tombo que ele lembra né porque quando ele era criança ele já caiu do berço e Samuel verdade é o próximo agora o próximo fato sobre Samuel a história dele ó no aniversário de Isabel sim então Ele tá me dando aniversário, né? Tá me desisto ao joelho, joelho, joelho Eu raro meu joelho todo dia, todo dia Fala Ele tá no joelho, 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 joelho Ah, é verdade Nada a ver Vai, aí conta aí quanto aconteceu no seu aniversário E eu tava no meu aniversário, né? Ele foi subindo o balanço Pode aumentar aí, Zabel Ele foi subindo o balanço, gente Subindo o balanço Aí ele foi descer, né? E tava ainda balançando e foi descer Na beira Aí ele foi tão bom aqui, ó Isso daqui abriu, abriu Caiu de novo com a cara no chão É Aqui tinha que abrir, gente Batiu, baralho que estourou Bateu, batiu não Aqui batiu ele Bateu aqui Aí Tinha que operar, né? Costurar, operar Ah não, costurar, menina Costurar Ele levou os pontinhos, né, Samanta? Doeu um pouquinho Mas ele foi corajoso É, ele é muito corajoso Mas chorar não tem problema, mas você tem coragem Foi algo que esse não é bom O meu aniversário foi um pouco ruim De noite Porque apareceu uma barata e ele caiu Caraca Não é uma barata Não, cara É porque é um rato? Ela viu uma barata Antes tinha aparecido uma barata lá, não lembra não? Não Então é isso, pessoal É isso aí, a história do joelho É isso aí, a história do joelho O que é a história do joelho? Conta aí Conta você Ué, mas ela não sabe Nem eu sei Isabel, Isabel caia muito de joelho De skate? Não, não, de skate não Não, é pra inventar Ele estava andando de skate Ele foi descer Quer dizer, subir Aí na hora que ele foi subir de skate Ele caiu Porque ele foi Porque o skate veio subir na rampa Ele desceu na rampa Ih, ali, ali Um bichinho ali Ali um bichinho Ah, nossa, amor Um bichinho É um bichão, rapaz Que, 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 que Então, pessoal Agora a gente vai dormir Não Não, outro vídeo Outro? Meu Deus, gente Mas que que é isso? Tem vários vídeos de joelho Não, agora Peraí, gente Gente Agora A gente vai tirar um sono agora Porque tá na hora de dormir Fala oi Então, pessoal É Então Um beijo, pessoal Não, não Não, a gente vai gravar outro Calma Ele gosta de gravar vídeo, gente Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Amanhã é sábado Samuel, continua aqui Ó Ou não Meu Deus Samuel, amanhã continua aqui Ó Não aguento Ó Um beijo Um abraço E amanhã tem mais gente Tchau Uma Um beijo Jirei que vai, Jirei que vai!